Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você hospeda um site estático dentro de um S3 bucket. Isso mesmo, estou falando a possibilidade de você armazenar um site dentro de um serviço de objetos, que é o S3, onde ele já tem alta disponibilidade, alta durabilidade, performance, ele é escalável, ele vai te atender de 1 a 1 milhão de usuários da noite para o dia. Enfim, o S3 ele te dá grandes benefícios, mas é claro que ele não atende todas as opções. Para quem não está familiarizado com o S3, eu já falei bastante aqui no canal, então se você não é inscrito não deixa de se inscrever. O S3 é um lugar onde as pessoas colocam arquivos de vídeo, Netflix coloca vídeo, alguns lugares coloca MP3, PDF, imagens, enfim, qualquer coisa que seja considerada um objeto. Sabe o Dropbox, sabe o Google Drive, eles também são a mesma coisa, você joga objetos e baixa objetos, então é basicamente isso. Mas o que acontece? O S3 ele tem um diferencial, não estou falando que os outros não tem, mas ele tem um grande diferencial, que é o seguinte, quando você armazena um objeto aqui, você consegue exportar ele para a web através do protocolo HTTP. Isso quer dizer que todos os objetos que estão dentro de um bucket, ele tem uma URL e eles por padrão não são públicos, mas você pode publicar ou você pode simplesmente configurar na sua aplicação para que ela seja a única que consiga chegar até o S3 bucket. E aí o que acontece, galera? Como eu falei, você pode até ter uma aplicação, um site, e seu site pode redirecionar imagens para dentro de um S3. Ou se não, o que você faz? Você pode diretamente aqui colocar arquivos estáticos, como por exemplo, HTML, arquivos de HTML, um CSS, um Java, JavaScript, enfim, tudo que é estático. Quando eu falo estático, eu não estou falando de PHP, eu não estou falando de Flask, eu não estou falando de Node.js, enfim, eu não estou falando de aplicações onde consegue ter toda uma estrutura onde ela exige um servidor como Java, que vai exigir que você tenha um Tomcat instalado, como PHP que vai exigir que você tenha o PHP instalado, um Apache, ou o Nginx, enfim, eu não estou falando disso, esses daí não funcionam. Página estática são a maior parte das páginas que nós temos hoje em dia. Inclusive, se você pensar, um WordPress gerencia geralmente páginas estáticas, nem tudo lá dentro é dinâmico. Inclusive, existem plugins do WordPress que exportam as suas janelas, as suas partes gráficas, o seu site em si, para um HTML ou vários HTML. Então, ele move de dentro do WordPress e gera um site estático, onde você pode colocar dentro do seu S3. Então, imagina, você coloca o seu index lá, você exporta ele para o mundo, mas ele vai ter um nome muito feio. Aí, o que você faz? Você simplesmente mapeia no DNS o seu www, para apontar para esse bucket. Então, toda vez que os usuários tentarem entrar no seu site, eles vão colocar o W, o DNS vai resolver através de um CNAME ou um ALIAS dentro do Route 53, ou um ALIAS, e ele vai resolver para o S3. E o S3, por sua vez, vai ser responsável por entregar os arquivos até o usuário final via métodos padrões. Então, esse usuário vai ter acesso à sua página. Aí, você fala, pô, mas eu não consigo executar nada no meu back-end. Se você chamar o seu back-end através do JavaScript, por exemplo, você pode executar um Lambda, ele tem a capacidade de executar alguma ação no back-end, sim. Mas aí, você precisa utilizar o JavaScript para fazer isso daí. Mas, galera, se você parar para pensar, a maior parte de páginas que nós temos hoje em dia, muitas vezes são um landing page simples, ou até mesmo um site de alguma empresa institucional, onde não tem muitas informações. Então, nesses casos, sem dúvida, você consegue colocar o S3. Você não precisa se preocupar com o servidor, com manutenção, com hackers, com invasão, com roubarem a sua página, enfim, com um monte de coisa. Você não precisa se preocupar com tudo isso. Você só tem um site lá que está exportado e há um baixo custo e você paga conforme você vai. Tá bom, galera? Então, esse daqui é um vídeo teórico para te mostrar como isso daí funciona, porque essa teoria é importante para que você entenda no próximo vídeo, que eu vou fazer a parte prática, como isso daí funciona. Tá bom? Então, o mesmo vídeo, esse é separado parte 1 e na parte 2 a gente vai colocar a mão na massa. Até daqui a pouco.